E aí galera, no dia de hoje está tendo um evento de games aqui, a gente está indo para lá para conferir, ver como é que é. E hoje também aqui na praça principal que vocês estão cansados de ver? Na Praça Del Prado. Na Praça Del Prado. Mas eu estou achando estranho essas barraquinhas, vou mostrar para vocês, calma aí que eu vou virar a câmera. Tem umas barraquinhas aqui e tem um carro, mas daí a gente viu aqui na plaquinha falando que tem um evento, daí vai ter exibição de capoeira por exemplo, que ainda dá tempo, exibição de flamenco e teve algumas outras exibições aqui. E aí? E aí? Dê tchau! 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 Bom, acabamos de chegar, como sempre tudo é muito longe né, deu uns 300 metros. Chegamos aqui, a tenda está desse lado aqui ó, essa tenda aqui. mas parece que o lugar não é muito grande não, vamos dar uma olhadinha lá. Bom, achamos uns mini golfs aqui para criança, um mini hockey, agora vamos lá dentro ver. Aqui ó, tem um monte de videogame, simulador de carro, aqui eu tinha visto que está rolando uns campeonatos de futebol, de hockey, de basquets, e eu tinha visto que ia rolar um... um campeonato, aqui tem com realidade virtual, menina jogando, e além disso né, vamos lá, aqui por trás, tem algumas atividades fora aquelas atividades lá, que eu mostrei lá no início de hockey e tudo mais, tem ali ó, umas traves, daí aqui tem umas pistas ó, provavelmente rolou alguma atividade aqui, e ali tem uma galera jogando um fute lá. Agora a Niki resolveu jogar um de realidade virtual. Vamos ver se ela sabe jogar esse faranói. E ela que está vendo as coisas lá é legal, para quem está vendo de fora é estranho. Foi eu segurando a câmera. Ó, acabamos de sair do evento ali, o evento é pequeno, mas eu achei interessante por ter esses eventos todo final de semana aqui. Então sempre tem atividade aqui para a gente fazer nos finais de semana. É, todo sábado e domingo rola alguma atividade, o que a gente está achando bem legal. É um evento pequeno, mas para as crianças é ótimo, é que o Brian é muito pequeno ainda para brincar né. Então quem acabou brincando ali foi a Niki, só que os outros jogos também é jogo de Playstation mesmo. Daí a gente já tem em casa o Playstation, quer dizer, agora a gente está sem, mas a gente vai comprar outro de novo. Então a gente, ah, vamos jogar só esse de realidade virtual e está bom. Bem legalzinho, eu curtia muito, há anos atrás, dançar a Pump It Up. Só aquelas maquininhas que tem no shopping de dança né. E aí agora isso aqui, agora é para exercitar os braços, a Pump era as pernas na época né. Gostei. E daí é isso, então a gente mostrou rapidinho aí como é que é e tudo mais. Também era um evento pequeno, mas bem divertido para as crianças. E é isso, beleza? Bom, acabamos de sair de lá do evento de games e como aqui rola vários eventos e a gente nem sabe o tanto de eventos que tem, isso que eu sigo a página de Gandia hein. A gente falou, ah, vamos lá comprar areia para os nossos gatos. Daí a gente está aqui passando pelo parque e encontramos, damos de cara com esse e outro evento aqui. Vou filmar para vocês um pouquinho. Bom, o evento aqui grandão no parque, não sei o que que é, tem uns gritos desesperados lá. Mas está fechado ali, então a gente vai dar a volta por ele, porque parece que tem que pagar para entrar e a gente nem sabe o que que é. Então não vamos pagar né. Vamos dar a volta por ele. Eu acho que o neném sabe de alguma coisa que a gente não sabe, porque ele está falando de chuva faz tempo. É o céu preto. Ah, é o céu preto, mas está escurecendo. Bom, ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. E voltando para casa, achamos como se fosse um acampamento aqui, como se fosse não, é um acampamento, mas eu não sei o porquê. Tem um monte de criança ali, vestida de amarelo e um monitor fazendo como se fosse pintinho amarelinho. Deve estar relacionado ao nosso circo ali atrás. É, e deve ser relacionado àquele evento que a gente passou ali, que parece ser de um circo. Eu acho que, porque é no mesmo parque, é pertinho. O que ele falou, é aquela ali ó. Aquela ali, essa ponte. A gente deu a volta. Daí a gente veio para cá. Esse parque, que estava tendo um evento e o acampamento está sendo aqui. Oi. Oi, e a gente voltando para casa. E o que que a gente dá de cara? Um evento, outro evento ó. Não sei o que que é também, mas tem um palco ali. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. A cidade parece estar meio agitada hoje, né? Já é o terceiro ponto que a gente fez aqui na noite do dia velho. É ó, daí tem um palquinho ali. Tem umas cadeiras, um monte de gente. Tem barraquinha ali com suco ó. Já é o terceiro evento que a gente passou só hoje. É ó, então já é a caseira hoje. Não sei a mãe, mas tem umце os bon Waarú? Um prínco só hoje. Quando me but Alto ficou hoje. É ó. Tá, sempre há buy branco lá para cá. Ninguém pode falaruch sotime hoje. Bom, a gente descobriu o que eram as barraquinhas aqui. É uma corrida que vai acontecer amanhã, chamada Cursa de la Dona, e daí as barraquinhas aqui é de entrega do kit para a corrida. A Niki pensando que era comida, já estava aqui ansiosa, querendo comer umas gostosuras, mas não, é ao contrário, é para fazer exercício, não é nada de comida. É, tu ploi nem que para comer a comida típica daqui, né? Mas não rolou. Aí, ó, agora o pessoal está fazendo a retirada dos kits. Tem um painel ali que mostra todo o percurso da corrida. Ah, não vai dar para mostrar agora. Mostra todo o percurso da corrida. Está aqui atrás. Aqui é de participantes, esse lado que vocês estão vendo, e do outro lado mostra o percurso. São quase 6 km. 5,9 km. 5,9 km. 5,9 km. Bom, estamos finalizando o dia de hoje, que é de agora vamos comer, tomados de fome. Passamos por três eventos hoje, só filmamos o melhor do videogame e o daqui Porque o outro eu achei que era pago Não dava pra ver muito de perto É, não dava pra ver muito de perto Mas daí deu pra vocês verem aqui, que todo final de semana tem algum evento Sempre tem alguma coisinha, que nem hoje teve a apresentação de capoeira Teve a feira de videogame e agora já são quase oito horas da noite Estamos indo pra casa pra comer alguma coisa Tá bom? Até o próximo vídeo, tchau tchau